Sequência pregada pra galera É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas não me segurei Esse álbum eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber São cinco da manhã Você acordou, eu sei Eu escute o áudio, meu amor E eu também Você é o meu amor 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 É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas não me segurei Esse álbum eu gravei Só pra te falar Só pra te falar São cinco da manhã Você acordou, eu sei Você acordou, eu sei Você é o meu amor 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 Mais um Mais um Você é o meu amor Você é o meu amor Você vai acordar E a cama vai sacudir E o que foi pesadelo E não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Amor gostoso é escondido Amor gostoso é escondido Dos seus pais Amor gostoso é escondido Dos seus pais É, nem gente aí Mas eu entro descalço De fininho pra ninguém ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Nossa cama antes de dormir A gente fazia amor baixinho Pra não acordar vizinho Deixar tempo e ligar Que é pra disfarçar Cuidado já não se encontrar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E a cama vai sacudir Se a porta bater O cachorro batir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Se a porta bater O cachorro batir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais É, tem gente aí Fazer o entre o descalço Que fininho pra ninguém ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Nossa cama Antes de dormir A gente fazia amor baixinho Pra não acordar Vizinho Deixa a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se focar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro batir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Se a porta bater O cachorro batir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Seu amor é impossível Só até eu te tocar Seu corpo é inacessível Só até eu te beijar Não acredito em derrota Eu sou um cara Temoso demais Se seu coração Se abrir pra mim Eu indo e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Se o homem foi a lua O amor que eu quero O amor que eu quero A minha vida inteira Mas tenha esperança Mas tenha esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi a lua 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 E você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Se o homem foi a lua Se o homem foi a lua Seguência pra você recordar Meu bem, visto melhor que tiver pra vestir Só com os cabelos vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso me chamar assim Por tantas noites que passei aqui Cantei notícia e uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Meu bem pra segurar na sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem paz, tem paz Em toda esquina eu te beijarei A teus amigos te apresentarei E irei Esse amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher Vi outra história que vai começar E nessa história só eu e você Meu bem, acho que posso me chamar assim Por tantas noites que passei aqui Já virão disse uma palavra Mas hoje Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar na sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem paz, tem paz Tem paz, tem paz Tem paz, tem paz Em toda esquina eu te beijarei Aos teus amigos te apresentarei E direi Esse amor que eu reconheço Esse amor que eu reconheço Esse amor que eu reconheço Viva o meu brinquedo Viva o meu brinquedo Bate que bate coração nesse peito Minha cabeça já não pensa direito Tô louco de amor Por você Acho que tô perdendo todo juízo Mas você sabe do que eu preciso Quero cuidar Por você O que eu trago no peito Eu tô dizendo Sei que não é direito Mas eu falando Se você já tem outro Não tô sabendo Se estiver bom, me importa Mas vou chorando Vou te amando Bate que bate coração nesse peito Minha cabeça já não pensa direito Sou louco de amor Por você Acho que tô perdendo todo juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar com você O que eu trago no peito Eu tô dizendo Sei que não é direito Mas eu falando Se você já tem outro Não tô sabendo Se estiver bom, me importa Mas tô chorando Tô te amando Tô te amando Mais uma vez Mais um do amor Pra recordar Passa por mim Olha pra mim E finge que não quer nada Mas o meu olhar Mas o meu olhar Não sabe negar No fundo você me ama Penso assim Aço por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro Você por mim Deixa o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Penso assim Passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro Do teu lado E nos faz ficar galado É paixão proibida Nosso amor Eu não tenho saída Teu amor Você fica de lá E eu de cá Sofrendo a mesma dor Nosso testigo Não foi escrito assim Eu falo por você Você por mim Deixa o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Mais um dia que passa Meu telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Prefuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir A boa direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é a solidão Da que é Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa me encontrar E mesmo no seu sonho Você vai ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Na minha vida só tem você E o resto é a solidão Da que é Gravamos no Balvivo Eu vou te pedir Não, não diga que é o fim Eu sei de você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga Me diga O que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga Que foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Sempre voltar atrás Sempre voltar atrás E peço que eu te perdi Não, não diga que é o fim Eu sei de você pra mim Eu vou te amar pra sempre Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Preciso gentilmente ouvir Sua palavra, amiga Preciso que você me fale O que aconteceu Você não era assim, meu bem Você lutou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo E me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer E tem que aceitar Você não era assim, meu bem Você lutou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo E me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Pede pra lua de placa Devolver o meu amor Pois a noite quando chega É pra um tristeza e dor Essa vida me consome Só vivo a me lamentar Não tenho ouvido e sede Só vontade de chorar Onde ando Penso nela Lembro de nós dois brigando Quando entro em nosso quarto Lembro da gente se amando Sinto o cheiro do perfume Que ficou na nossa cama Com minha nega Volte logo Com o braço De quem te ama Não me deixe sofrer mais Porque não vou aguentar Só vou ter felicidade No dia que você voltar O meu coração me diz Que isso não vai demorar Porque a lua de prata Diz que vai te procurar Pede pra lua de prata Devolver o meu amor Pois a noite quando chega É pra um tristeza e dor Essa vida me consome Só vivo a me lamentar Não tenho convivencia De só vontade de chorar Onde ando Penso nela Lembro de nós dois brigando Quando entro em nosso quarto Lembro da gente se amando Sinto o cheiro do perfume Que ficou na nossa cama Com minha nega Volte logo Com o braço De quem te ama Não me deixe sofrer mais Porque não vou aguentar Só vou ter felicidade No dia que você voltar O meu coração me diz Que isso não vai demorar Porque a lua de prata Diz que vai me procurar Hoje vou ficar Muito machucada Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Quando o ônibus Sou eu E um beijo de adeus Lágrimas vão rolar Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Olhando os meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Olhando os meus Quando o ônibus Sobri na estrada Lágrimas vão rolar Os olhos meus E olhando a paisagem E me vai pensando Gotinhos molhando Gotinhos molhando O gotinho meu O gotinho meu O gotinho meu Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você Te rodou Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você Te rodou Faz tempo que a gente está brigando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não tem qualquer um que merece E quando a gente está na cama Ele liga para se adivinha Toda a gente mais a pouco E na hora que você vê a sua amiga Eu te dou uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você Te rodou Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você Te rodou Faz tempo que a gente está brigando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não tem qualquer um que merece E quando a gente está na cama Ele liga para se adivinha Toda a gente mais a pouco E na hora que você dá suadinha Eu te dou uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você Te rodou Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você Te rodou Valeu sabe o seu? No seu bem Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sol Achei só foto no terceiro lar O meu que se me diz como é que pode Eu senti de novo no coração Eu te tirei da mente um alto Uma apagação da gente de amor Amor Já que me simou a beber Já que me simou a sofrer Me ensina por favor Tem quem faz pra te esquecer Já que me simou a beber Já que me simou a sofrer Me ensina por favor Tem quem faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sol Achei só foto no terceiro lar O meu que se me diz como é que pode Você me tirou do coração Eu te tirei da mente um barco não apaga Essa parte da gente amor Amor Já que me simou a beber Já que me simou a sofrer Me ensina por favor Tem quem faz pra te esquecer Já que me simou a beber Já que me simou a sofrer Me ensina por favor Tem quem faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sol Achei só foto no terceiro lar Onde esqueci me diz como é que pode Você me tirou do coração Eu te tirei da mente um barco não apaga A saudade da gente amor Amor Já que me simou a sofrer Me ensina por favor Tem quem faz pra te esquecer Já que me simou a beber Já que me simou a sofrer Me ensina por favor Tem quem faz pra te esquecer Me ensina por favor Tem quem faz pra te esquecer Tá complicado Dormir sem seus avanços Acordar sem você Sonhar sem teu sorriso Sem poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo Mas de dançar em pé, de dançar em pitapé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Mas é isso antes que você saiu E nem me disse a Deus e nem me despediu E me chocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o paz inteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salarial Eu escrevi na parede, não adianta, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o paz inteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salarial Eu escrevi na parede, não adianta, amor Tá complicado Não fiz os seus avanços Acordar sem você Não adianta, não tenho sorriso Sem poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo A distância impede da gente tapé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse a Deus e nem me despediu E me chocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o paz inteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salarial Escrevi na parede, não adianta, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o paz inteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salarial Escrevi na parede, não adianta, amor Tá complicado O bicho e seus abraço agora sem você Não adianta, não tenho sorriso sem poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo A distância impede da gente tapé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse a Deus e nem me despediu E me chocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o paz inteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salarial Escrevi na parede, não adianta, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o paz inteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salarial Escrevi na parede, não adianta, amor Eu saí da cidade Vou morar no mar Pra garante o gatinho Pelo cheiro do gato Minha casa tá brava Eu vou botar a venda Meio que torna agora Mas se tá fazendo Vou dar chapéu, budinho Tá perdendo a jibão Dá o meu cantão Pelo violão Pensa por rocovado Bebendo cachaça Acorda agarrado Numa vaqueira massa Eu tô comprando gato Vou virar fazendeiro Já lá vou cavar Entrando a vida de vaqueira Essa minha vida agora Eu não abro mão Eu vou pra vaquejar Eu vou botar o bolochão Eu tô comprando gato Vou virar fazendeiro Eu não vou cavar Entrando a vida de vaqueira Essa minha vida agora Eu não abro mão Eu vou pra vaquejar Eu vou botar o bolochão Eu saí da cidade Vou volar no bar Tocar o tchum 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 Pelo segundo lugar Minha casa na praia Eu vou botar a venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu, budinho Tá perdendo a jibão Tocar o meu pião Por um violão Dança por rocolar Bebendo cachaça Acorda agarrado Com a vaqueira A massa Eu tô comprando gato Vou virar fazendeiro Já lá vou cavar Entrando a vida de vaqueira Essa minha vida agora Eu não abro mão Eu vou pra vaquejar Eu vou botar o bolochão Eu tô comprando gato Vou virar fazendeiro Já lá vou cavar Entrando a vida de vaqueira Essa minha vida agora Eu não abro mão Eu vou pra varesar Eu vou botar o bolochão Eu vou botar o bolochão Mas com seus cabelos longos, um pouquinho mais nada entre agir Espeçou esse vaqueiro, e se fez ser diferente Passou o fim de semana na mesa de um bar, mas era só de curtição Os queimando como as outras, aí salvei meu coração E eu passando o fim de semana na mesa de um bar, e era só de curtição Os queimando como as outras, aí salvei meu coração Eu tava num motel fazendo amor, e ela achava que eu tava sofrendo Eu tava num motel fazendo amor, e ela achava que eu tava chorando Eu tava num motel fazendo amor, e ela achava que eu tava sofrendo Eu tava num motel fazendo amor, e ela achou que eu tava chorando A fórmula com seus cabelos bons Não quis mais nada entre a gente E se pensou esse vaqueiro E se fez ser diferente E eu passava de semana na mesa de um bar Mas era só de curtição Fui esquemando com as outras Aí salvei meu coração E eu passava de semana na mesa de um bar Mas era só de curtição Fui esquemando com as outras Aí salvei meu coração Eu tava num motel fazendo amor E ela achava que eu tava sofrendo Eu tava num motel fazendo amor E ela achava que eu tava chorando Eu tava num motel fazendo amor E ela achava que eu tava sofrendo Eu tava num motel fazendo amor E ela achava que eu tava chorando Ela chegou e me abalou a sensação Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela fica escondendo Quero dançar porra beijando, ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela fica escondendo Quero dançar porra beijando, hoje eu mato o meu desejo E também paro o desejo dela, e foi a noite toda assim Ela grudada em mim, porra pra ser bom, nem quis cair A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, porra pra ser bom, nem quis cair A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando, ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando, hoje eu mato o meu desejo E também paro o desejo dela, e foi a noite toda assim Ela grudada em mim, porra pra ser bom, nem quis cair A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, porra pra ser bom, nem quis cair A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando E você e toda a minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra além dessa vida, eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em toda essa vida, e sempre que precisar eu vou estar aqui Desde um dia ruim, eu não amo te brilha, eu quero você pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco da divina, vou saudar de você, e sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra além dessa vida, eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em toda essa vida, e sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite brilha, eu quero você estar sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco da divina, vou saudar de você, e sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco da divina, vou saudar de você, e sem você não quero mais ficar Eu tô maluco da divina, vou saudar de você, e sem você não quero mais ficar É foda, respeita meu povo, que veio da roça galera do interior É foda, bora toma uma, que pra curtir não tem hora Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior É rádio de mulher bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na canção Você tem corral de verdade, ao menos o som não para eu não Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior É rádio de mulher bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na canção E tem corral de verdade, ao menos o som não para eu não A galera do interior é foda, respeita meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda, bora toma uma, bora, bora, bora Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior É rádio de mulher bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na canção Você tem corral de verdade, ao menos o som não para eu não Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior É rádio de mulher bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na canção Você tem corral de verdade, ao menos o som não para eu não A galera do interior é foda, respeita meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda, bora, 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 bora Bora, 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 bora Abra, bora, 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 bora Oh, baby É pra você dançar e se apaixonar Vem comigo Pra que dizer que é ruim E você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não ficou Fica dizendo por aí Já está de novo o amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Valeu, meu barco É de amor Se entrega, vigi Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh, baby Seu futuro já consigo perceber Se entrega, vigi Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh, baby E quem te ama tá cantando pra você Pra que dizer que é ruim E você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí E já está de novo o amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega, vigi Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh, baby No seu futuro já consigo perceber Se entrega, vigi Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh, baby No seu futuro já consigo perceber Se entrega, vigi Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh, baby E quem te ama tá cantando pra você Música 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 E olha ela E olha ela E olha o papazinho Meio dança na favela E olha ela Espalhando a sedução O sol da sua rebola E o sol da sua rebola E o maridão E olha ela E olha ela E a tia de papazinho Meio dança na favela E olha ela Espalhando a sedução O sol da sua rebola E o maridão E ela bate O pombu no chão E ela bate O pombu no paredão E ela bate O pombu no chão E ela bate O pombu no paredão E olha ela E olha ela E a tia de papazinho Meio dança na favela E olha ela Espalhando a sedução O sol da sua rebola O pombu no chão E o maridão E olha ela E a tia de papazinho Meio dança na favela E olha ela Espalhando a sedução O sol da sua rebola E o maridão E ela bate O pombu no paredão E ela bate O pombu no paredão E ela bate O pombu no chão O sol da sua rebola E o maridão E a tia de papazinho E ela bate E a tia de papazinho Sei que você fala por aí que não Tudo que é de pé é o seu coração Mas quando é madrugada ele vem me procurar Era só um lance e uma distração E o povo era sua diversão Nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu-me navegada Tá desesperada Com boca pra me encontrar O pé me vem me procurar Sei que você fala por aí que não Tudo que é de pé é o seu coração Mas quando é madrugada ele vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu povo era sua diversão Nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu-me navegada Tá desesperada Vou boca pra me encontrar O pé me vem me procurar Música 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 Recupro de semana Música Música E com o fim de semana Vou ligar no jardim Vou ligar no jardim Vou ligar no jardim Preste atenção no jardim No que vou dizer, preste atenção novinha no que vou falar Pica, pica, vá com o bumbum no chão Fica, 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 pica, vá com o bumbum no chão Olha que eu tava com o bumbum, convidando pra beber A namorada chegou, já sei o que fazer Eu tão perdido nela, é só eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas eu não volto pra casa Ô cachaça, pula Ô cachaça, pula Ô cachaça, pula Ô cachaça, pula Olha que eu pego todo dia E não se enrola a saga Ô cachaça, pula Ô cachaça, pula Ô cachaça, pula Já chegou, já sei o que fazer Eu tão perdido nela, é só eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas eu não volto pra casa Ô cachaça, pula Ô cachaça, pula Ô cachaça, pula Ô cachaça, pula Olha que eu pego todo dia E não se enrola a saga Ô cachaça, pula Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que fazer Eu tão perdido nela, é só eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas eu não volto pra casa Ô cachaça, pula Ô cachaça, pula Ô cachaça, pula Ô cachaça, pula Olha que eu pego todo dia E não se enrola a saga Ô cachaça, pula 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 Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela umas coisas de pito Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela umas coisas de pito Começa a ir pra sombito, começa a ir a balada Se te encorrou na ponte Já que eu vou lá pra casa, te tenha ouvido o som E eu vou pra ela pra tu Que o problema nessa vida é pago de tudo Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela umas coisas de pito Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela umas coisas de pito Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela umas coisas de pito Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela umas coisas de pito Começa a ir pra sombito, começa a ir pra sombito Começa a ir pra balada, se te encorrou na ponte Já que eu vou lá pra casa, te tenha ouvido o som E eu vou pra ela pra tu Que o problema nessa vida é pago de tudo Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela umas coisas de pito Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela umas coisas de pito Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o cachininho Vou pegar no cachininho, vou pegar no cachininho Vou pegar no cachininho, vou pegar no cachininho A mulher se zandou, ficou com raiva de mim A mulher se zandou, ficou com raiva de mim O mal não passou, a noite não pegou no cachininho A mulher se zandou, ficou com raiva de mim Só porque você a noite não peguei no cachininho Vou pegar no cachininho, vou pegar no cachininho Vou pegar no cachininho, vou pegar no cachininho Vou pegar no cachininho, vou pegar no cachininho Vou pegar no bichão, não faz assim Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô comendo sim Mas eu tô com medo, eu sonhei, pegando um graxininho O pré não tá com medo, ele tá com medo xim Já tá quase um mês que ele não pega um graxininho Vou pegar um graxininho, vou pegar 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 um graxininho Andou, ficou com raiva de mim O balde passou a noite Não pegou no gaxinim A mulher se esandou Ficou com raiva de mim Mas por que você anotou E não peguei no gaxinim Vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim Vou pegar o gaxinim É chocão, não faz assim Vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim Vou pegar o gaxinim É chocão, não faz assim Valeu, José Marcano da Zé A gente vai se brigando A gente vai se brigando A gente vai se brigando